Nosso lindo e belo Rodonel de São Paulo, como sempre, tudo parado. Ai, tô só pra pegar a castela. Opa, seu. É uma pena. Calor, 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 muito calor. Aconteceu um probleminha aqui na mina, enfim, olha. Dei um capote nela. Olha aí. Só o chassi. É uma pena, né? Arrancou até o tanque. Deu um voo aqui, né? Esqueci. Aí na balança, parou tudo, daí eu dei uma freada meio abrusca. Nem me lembrei da miniatura. Só deu um voo. Caracelito ali, ó. O cardano. Aqui tá o cardano. Ai, tu conhece uma esquina ali, Murilo? Uma esquina lá de Curitiba. Ai, é uma pena. Meu Deus, não tá fácil a coisa. Acidente no Rodonel, eu não acredito. Pelo jeito é grave, porque passou o guinchinho, o loucão, o carro do bombeiro. Agora a ambulância tá bem loucão, né? Ó. Tu é doido. Tchau. Eu vou fazer que nem a ambulância. Uiu, 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 uiu. É uma pena Quem é meu piego? Acidente ninho, rodanel Tchê Tchê Ah, vem cá tu Tu quer me mostrar o bagulho, que que eu vou aí Que que é Ah, de pegar por dentro aí Tô ligado Tô ligado Temos fugir Tudo parado A pista tá fechada Vai acabar É, vai tudo certo Mas ainda vai dar Vai dar boa A gente não tava vindo nem caminhando de lá pra cá Agora já tá vindo Tá com um pouco de pera pra nós Graças a Deus Nossa, já é duas e quinze, cara Duas e quinze Meu Deus do céu Deus do meio dia aqui nesse acidente Tu é louco Ai, tomara que eu chegue lá e o cara me descarregue Senão, ó, eu tô Tô frito Ai, é pra acabar, né? O acidentezinho foi feio aqui Foi feio Mas feio de feio Olha lá o estado da bicudinha Tem aquela bicudinha e uma carreta Meu caralho Não sei como é que eles conseguiram Mas aí Nossa, foi sinistro Estou vendendo água Uh Até queria uma aguinha Mas agora já passou Você tem a sede Meu Deus É, bicho feio E aí, ó Anda um pouquinho e para O acidente tá ali, ó Tá ali É só ir, né? Ai, meu Deus Libera, libera Se não Desligar Tá desligado Libera Se não A madeira vai tirar a copinha Ai, quero pegar aquela castela também Quero dali Vai dali Deixa que tá umas quatro horas Lá no Araçarigama O bagulho foi feio aqui, tio Carreta tombada No meio da pista Cuidarada E o carro querendo se meter Mas não vai Não vou deixar Pode ficar aí, tio Olha aí, ó Que legal O cara vai me botar lá Tá mexendo Tá mexendo celular É, tipo Que legal Bicho feio Já dei uma multa Pra mexer no celular Ok Tá na Bora, tá ali, galera Bora, tá ali Que liberou O lugar onde eu vou descarregar É filé É pertinho Nossa, bem do ladinho da castela Aqui, bem pertinho Entrei um Um km pra dentro da castela Mas a subidinha ali É meio 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 Então, zé Qual é que vai ser Olha ali, ó Segui ali Tu é doido Vai encostar tudo Aí, agora tudo deu Fechou então, rapaziada Encostadinho Pra descarregar Pra descarregar na mão Vai demorar Ele falou que me descarrega hoje Eu fui lá buscar uns caras lá Os três caras bons Aí descarrega, né? Pouquinha Ai A entrada aqui é meio ruim Deu ruim ali no bigodinho Quebrou Que já tava quebrado Tem que arrancar agora Ui Quebrou Já tava quebrado um cantinho Agora quebrou o resto tudo É pra acabar Mais da boa Vou ali na estradinha Ver se Se achou outro pedaço Se não quebrou muito Com certeza vai ter quebrado tudo Mas Também é a estradinha Que eu vou te contar, hein? Uns buracão Pra arrancar uma lasca de pneu No topo desse aqui Doi palito Não, tô parecendo que é o mendinho Olha a minha camiseta Toda suja Toda engraxada Tinha entrado pra regular os freios Lá no campo Engraxei tudo Da camiseta Tá aí Só usar a esquerda Pra cuidar dos camisetas Cadê o outro pedaço? Assim Vai arrastando tudo Arrastou tudo Outro pedaço Era pra estar ali Era Sobrou alguma coisa Então Só os restos mortais Só eu e o Ambev Na Na função De arrumar a frente Olha Não sei quem é que quebra mais frente Se é eu Ou é ele Tudo Isso faz parte do show Araçariguama Aham Então tá beleza Esperar pra descarregar Vamos dar uma escada no corpo E tudo certo Depois vamos ver pra onde é que eu vou Se eu vou pra Itapitini Sei lá Não tenho nada em vista Pra carregar Toda a escada E aí Obrigado.